Música Há um amigo que sabe Dos áis que na alma se vão E no momento oportuno Os torne em suave canção Há um amigo que sabe Tuas tristezas e dor Ele deseja mostrar-te O seu inefável amor Há um amigo que sabe Do mal anda sempre ao redor Sente também tuas dores Das quedas te erguem com amor Quando estás trato abatido Muito distante ao vagar Há um amigo que aguarda O pode do filho voltar Há um amigo que te ama Se forte, se fraco tu estás Nunca abandona o seu filho Há um amigo que te ama o seu filho Tchau 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 Tchau